Quanto tempo você precisa para se libertar de todas as feridas que você carrega dentro de você? De todas as dores, todo o processo de não aceitação dos relacionamentos que você teve? Quanto tempo você precisa para definitivamente ser congruente com aquilo que você quer, está sentindo e está agindo? Quanto tempo você precisa para realmente determinar que é isso que você quer e que você quer viver o sentimento de amar e de ser amada? Quanto tempo você precisa para perdoar as pessoas que precisam ser perdoadas, amar as pessoas que merecem ser amadas? Esse é o tempo. E mesmo assim, essa pessoa não somente não havia encontrado a uma gêmea, como? Ela não tinha saído com ninguém durante todo o processo da reprogramação mental. E isso é praticamente impossível, porque ao trabalhar a tua frequência, é óbvio que você começa a sintonizar, quanto mais você limpa, mais você sintoniza. Eu estou dando um exemplo de alma gêmea, quanto mais você limpa, mais dinheiro vem para você, emprego, harmonia familiar, porque tudo está em você. Nós vamos limpar você para que você possa sintonizar aquele universo que você quer viver. Então, no caso dela, era um caso único para mim. Era uma pessoa que não tinha saído com ninguém e eu acreditaria, porque eu meço a frequência da pessoa. Quando vocês mandam uma mensagem, ah, não aconteceu nada, eu sei se você está mentindo ou não, porque eu meço a frequência da mensagem e eu sei exatamente o que está acontecendo. Então, eu sabia que era verdade, ela não tinha saído com ninguém e, ao mesmo tempo, ela continuava sozinha e já tinha feito todo o ciclo do aula do cocriação, que, para mim, era o primeiro caso, até hoje é o primeiro caso. Só que eu entendi. Nesse dia, eu não consegui detectar o porquê. E eu marquei uma nova sessão, deixei alguns decretos, deixei algumas limpezas para ela, para movimentar o campo e fiquei pensando no caso dela, estudando o caso dela, né? Porque eu estudo o caso do aluno. Eu posso não saber agora, mas eu vou estudar e vou trazer a solução, porque eu não tenho que saber tudo, tudo. Eu não sou um mestre, eu não sou um ascensionado, eu sou humana. E humana é você admitir que você não sabe tudo. Mas o que você faz com isso? Eu vou, busco e resolvo. Isso é ser humano. Então, na próxima conversa, como reprogramadora mental, eu comecei a mapear o pensamento dela. Quando você acorda de manhã, como que é a tua atitude? O que você faz? Me define aí, finge que você acordou agora. Pá, e aí? E aí? Quando você chega em casa? E aí, com esse processo rápido de reprogramação mental dentro de um filme, analisando realmente o dia a dia dela, mapeando, vendo ela, desde a hora que ela acordou da cama, para mim ficou claro qual era o problema dela. Essa menina de Curitiba. O problema dela era um profundo sentimento de solidão. Ela morava sozinha. E quando ela acordava de manhã, ela até estava num sentimento de felicidade, eu sou amada, eu estou namorando, e aí também tem uma coisa de você decorar a tua casa, né? Quando você coloca duas coisas junto, dois arquétipos, dois cisnes, duas almofadas. Eu ensino isso no holococriação. Você está magnetizando a vibração do relacionamento, abrindo espaço para que essa pessoa tenha lugar no teu roupeiro, dormindo no teu lugar, na cama, porque se você dorme no meio da cama, não tem lugar para alguém dormir aí. Então, dorme no teu lado. Coloca dois travesseirinhos. Enfim, essas dicas todas eu dou no holococriação. O que a gente detectou lá com ela? Que ela, quando chegava em casa após o trabalho, por encontrar a casa dela sozinha, tudo que ela sentia ao fazer o jantar, ao tomar banho, ao não ter o que fazer, era solidão. A solidão levava a ela uma profunda tristeza. Ela se sentia, então vamos lá. O que você sente quando você chega em casa? Ah, eu me sinto... Eu sinto solidão. Vai lá, Elaine, de novo. E quando você está sentindo solidão, o que você sente? Imagina você lá sentindo solidão. Ah, eu me sinto muito triste. Aonde que você está triste? Eu estou sentada no sofá, assistindo TV, de pijama, com as pernas em cima do sofá, mas sentindo muito triste, sentindo muito injustiçada, sentindo muito magoada. Quando você está se sentindo magoada, que sentimento que vem? Que sentimento que você consegue ainda sentir, se sentindo ali desse jeito? E me sinto sozinha. Bingo! Essa é a crença matriz. Sozinha. E o que o universo deu a ela durante 66 dias de ciclo de holococriação? Sozinha. Ela precisava permanecer sozinha. Perceberam como a transformação é de dentro para fora? Ela precisava estar feliz de estar na casa dela. Se sentir plena na casa dela. Se sentir feliz com a companhia dela. Abrir um vinho para ela tomar. Quantas vezes eu fiz isso? De ter alguns únicos finais de semana no ano. E eu curtir a minha casa. Minha casa simples. Eu morava dentro do meu escritório. Mas eu entendi que para eu sair dali, eu precisava amar aquilo que eu tinha. E mesmo morando dentro do meu escritório, estava lá meu sofá, estava lá minha casa, estava lá minha cama, não importa, eu tinha uma casinha. E nos meus raríssimos finais de semana, estava lá eu deitada no sofá, esticadona, com meu laptop no colo, para assistir um filme. E eu colocava simplesmente um vinho, que eu abria, para eu tomar sozinha. Mas com um sentimento de êxtase. olhando para o lado, olhando para a minha casa, e dizendo, meu Deus, obrigada. Eu sabia que esse era o processo, de me sentir feliz sozinha, me contemplar sozinha, e eu estaria pronta, para alguém somar na minha vida.